Meu tio apanhou de uma cobra Apanhar de uma cobra? Só se a cobra pular assim e der umas rabicadas porque... Ela não tem braço! Vamos ver! Nomes trocados Eu sou um moço de 23 anos Já enviei um relato e você contou Mandei o vídeo para a família toda Bom, estou aqui para contar a história de quando meu tio Nomes trocados De quando meu tio Milton apanhou de uma cobra Quem contava essa história era minha mãe, irmã do Milton Na época eles moravam em um sítio no interior da Bahia Minha mãe tinha três irmãos mais velhos e uma irmã mais nova O irmão mais velho, Milton, era muito festeiro Não ligava muito para o que os meus avós falavam Era noite de quaresma e a minha avó, muito católica, disse para ele não sair Porque poderia acontecer algo de ruim Meu tio, porém, não deu muita importância e saiu O que relatarei agora foi o que o meu tio disse para a família depois que chegou Ele disse que foi para a festa e nada aconteceu Quando voltava, no entanto, disse que o cavalo ficou um pouco arisco Não querendo passar pela estrada O cavalo estava indo para dentro do mato fechado Meu tio, como estava muito bêbado, bateu as esporas no lombo do animal que ficou mais arisco ainda Então ele desceu do cavalo e foi puxando ele pela estrada O animal ainda com medo Foi então que o Milton disse que uma cobra gigante e verde apareceu E se enrolou nele E começou a bater nele Mas que jeito! Meu tio disse que parecia que estava levando uma surra de chicote Ele já havia apanhado de chicote Então ele sabia bem como era A cobra apertou ele mais ainda e bateu, bateu, bateu E aí a cobra se soltou dele e foi embora Meu tio montou no cavalo e correu para casa Meu tio, um homem de 30 anos, chegou em casa chorando e todo cheio de sangue Com marcas grandes e disformes Disse que a cobra do demônio bateu nele E a minha avó deu uma bronca nele de novo Meu avô não disse nada Depois desse dia o meu tio nunca mais saiu sem a permissão dos seus pais Então Ana, minha mãe disse que a cobra que atacou o meu tio é conhecida como o bate-cabo Eu fui procurar e realmente existe Mas é uma cobra normal E o meu tio disse que a que bateu nele era gigante e verde Muito obrigada por ler e tenha uma boa semana E que o universo sempre esteja a seu favor Um beijo, muito obrigada Deixa eu ver, bate-cabo Cobra bate-cabo Ela bate com o rabo assim? Essa daqui Cobra bate-cabo Caninana É isso? Jequitinhonha Caninana Jarara Jarara Cossu Caninana Mas caninana é venenosa, não é? Ela fica em pé, essa aqui Essa é listrada Bom, tô vendo das cobras aqui Mas outra coisa é o seguinte A cobra que enrola e vai apertando Geralmente são aquelas constritoras, né? Tipo jiboia, não é? E aí ela não Ela não bate Não sei, nunca vi cobra bater Às vezes bate Prende e depois bate com o rabo assim Mas o estranho é ela soltar e ir embora Porque eu acho que elas vão Meio que se não tem uma ameaça ali Elas vão até o fim Ou não, ela viu que não ia dar Mas ele voltou com sangue Embora? Ela bateu com o rabo E arrancou sangue? Bom, parece que é meio sobrenatural mesmo Né? Porque uma cobra pelo Gigante Só se for essas anacondas da vida É verde Pode ser alguns desses espíritos da quaresma, né? E aquele lance do desafio Quando alguém pede Por favor, não vá Respeite, não sei o que A quaresma, esse dia Aí a pessoa debochando Fala É, isso aí não tem nada Eu vou mesmo E bebe E volta E aí alguma coisa aparece Pra Falar É, vai Vai desafiar Tome